Música Oi, sou eu, a Luna E eu preciso saber O que está acontecendo aqui? Música Phillippo Abaixou Que, a mesma praça Que, a mesma praça Eu sou uma joia O mesmo palco Com eu tanto A mesma praça E você conhece Jesus Cristo, eu sei sogrito! Jesus Cristo, eu sei... Honestar de unidade É a coata! Jesus Cristo, eu vou te serviris! Pega o moro, 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 agora! Meu mundo caiu, me fez ficar assim, me dê motivo pra ir embora, estou vendo a hora! Não vai embora, meu bem, não vai embora, se você for eu vou chorar a vida inteira, não vai embora, meu bem, não vai embora!